E serva aqui, tirosão, quem chega primeiro na fonte, bebe água limpa, né? E amor, eu gosto tanto de sentir o seu sabor De ver a TV comigo no meu cobertor E é bom demais, amor, sentir o seu carinho Mas não, me deixe sozinho, porque eu sou vida louca Quando eu pego o controle, eu parto pra cima e beijo na boca E as meninas dançando, e o mundo se acabando Vou liberar a tequila, a uísca novinha, já vem rebolando, vem, vem Vou comprar o zé dia, eu me enxogo no mundo E até de madrugada vai ter cachorrada e amor vagabundo E a festa na suíte, alivia o estresse Sei que a mulherada é a criptonita que me enfraquece E amor, ficar sozinho da caô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você demora, eu vou Se você demora, eu vou Eu vou e amor E amor, eu gosto tanto de sentir o seu sabor De ver TV comigo no meu cobertor E é bom demais, amor, sentir o seu carinho Mas não, me deixe sozinho, porque eu sou vida louca Quando eu pego o controle, eu parto pra cima e beijo na boca E as meninas dançando e o mundo se acabando Vou liberar a tequila, a uísca novinha, já vem, já vem, já vem, vem, vem Vou comprar o zé dia, eu me jogo no mundo E até de madrugada vai ter o kit tocando e amor vagabundo E a festa na suíte, alivia o estresse Sei que a mulherada é a criptonita que me enfraquece Vem comigo, vem comigo, vem E amor, ficar sozinho dá calor Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você demora, eu vou Se você demora, eu vou Eu vou E amor, ficar sozinho dá calor Vê se me entende, por favor E eu sou do jeito que eu sou Se você demora, eu vou Se você demora, eu vou Eu vou Amor Eu sou o Vinho Nogueira e eu sou do Prometedo Kit Ilusion Vem comigo, vem com nós Aqui tem tudo o que você precisa Kit Ilusion, Kit Ilusion Kit Ilusion Tá cheia de mar, essa menina Só porque não me provou Ele é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou, seu professor Diz que é prendada, que só relaxa Quando acende, faz fumaça Eu tô sedento, ela é sedenta Tão demorou, vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Ai, 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 ai Quebra, quebra, vaba Eu tento me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Não dá de você Eu tento me enganar Não quer mais parar Não pagou pra ver Que dó de você Tá cheia de mar, essa menina Só porque não me provou Ele é formada, dá aula e ensina Só porque hoje eu sou, seu professor Diz que é prendada, que só relaxa Quando acende, faz fumaça Eu tô sedento, ela é sedenta Tão demorou, vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Ai, 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 ai Tento me enganar Não quer mais parar Quebra, 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 quebra Tu pagou pra ver Que dó de você Kit ilusão Eu sou Vini Logueira Essa é a banda Kit ilusão E serva o kit ilusão Kit ilusão Puro pagodão Vem comigo Malandramente E a novinha indecente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Pescaré de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Não se vê por aí E a safada Na hora de tomar madeirada Na hora de tomar madeirada Na hora de tomar madeirada E a novinha meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí Não se vê por aí Não se vê por aí, não se vê por aí E a safada, na hora de tomar madeirada E a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí, não se vê por aí Não se vê por aí, não se vê por aí A sua é essa, né, novinha? Me dê o kit ilusão, vocês estão na limpeza, vai vendo Esse é o kit ilusão Kit ilusão De Oliveira Produções Kit ilusão Malandramente, e a novinha inocente Não viveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, não se vê por aí E a safada, na hora de tomar madeirada E a novinha meteu o pé pra casa E a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí, não se vê por aí Não se vê por aí, não se vê por aí Não se vê por aí E a safada, na hora de tomar madeirada E a novinha meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí, não se vê por aí Chame! Não se vê por aí Eu sou do prometido Que ilusão Isso é bom, que ilusão Malandramente E a missão de te fazer feliz sempre será minha Que ilusão Eu tô, eu tô Tô chegando, hein E quer que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein O que é que é isso, hein Coisa louca, hein E a química louca é paranormal Do além, do além Eu decifro o seu corpo sem ter manual Vem que vem, vem que vem Te liguei telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com teu visual Que isso? Você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garota, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem antes de tubiar Tô chegando, hein Quer que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein Quer que é isso, hein Coisa louca, hein Vambora, vambora, vambora E mexe, mexe comigo Adoro o perigo de me provocar E mexe, mexe comigo Mas só de castigo Menina vai se apaixonar E mexe, mexe comigo Adoro o perigo de me provocar E mexe, mexe comigo Vambora, vambora, vambora Tô chegando, hein Tô chegando, hein O que é que é isso, hein Coisa louca Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein O que é que é isso, hein Coisa louca, hein Pra cima, quebra E ceba o kit, ilusão Kit, ilusão Elvis Nunes da Viola Kit, ilusão E ceba o kit Porque a química louca é paranormal Do além, do além Eu decifro seu corpo sem ter manual Vem, vem que vem Te liguei telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com o teu visual Você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garoto, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem antes se tu guiar Quebra Tô chegando, hein O que é que é isso, hein Coisa louca, hein Tem kit, ilusão pra todo mundo, hein Eu tô chegando, hein O que é que é isso, hein E coisa louca, hein Só de castigo, vem, vem E mexe que mexe comigo Mas só de castigo vai me provocar E mexe que mexe comigo Mas só O ninguinha vai se apaixonar Mexe que mexe comigo Adoro o perigo de me provocar E mexe que mexe comigo Mas só de castigo Menina vai se apaixonar Tô chegando, hein O que é que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein O que é que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Kit, ilusão Kit, ilusão Eu vou te dar o que você quiser em troca Eu só quero o seu coração DJ Kaique Vidro fumeiro Tocando vários heads Só no último volume Escortando Felipe e Red Do jeito que elas gostam Hoje eu tô marrento demais O menor é sagaz E é o que te satisfaz Várias zanadinhas Num contato e um do par 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 Várias zanadinhas Receba o kit Várias zanadinhas Num contato e um do par Várias zanadinhas Num contato e um do par Puro pacotão Kit ilusão Esse é o meu kit ilusão Vem comigo Vidro fumê, tocando vários hits Só no último volume esgotando Felipe e Red Do jeito que elas gostam Jantam marrento demais E o menor sagaz E é o que te satisfaz Várias danadinhas no contato Várias danadinhas no contato Chama, chama, chama Várias danadinhas no contato Um do pai Várias andadinhas Um contato e um do pai Várias andadinhas Um contato e um do pai Que tipo de ilusão Que tipo de ilusão Que tipo de ilusão Que tipo de ilusão Vem comigo, ó Quebra Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Os homens tão tipo bobo e as mina bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 vai, vai, quero Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, taca, vem de cima, vem, 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 vem Tá querendo ficar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Só dá espaço pra ela, porque a sequência é brava Vai taca, 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 taca nas janavas Vai taca, 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 taca nas janavas Vai taca, 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 taca nas janavas Vai taca, taca, taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, taca, taca Vai, 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 vai Olha o beat envolvente, vai Que isso? Que delícia, hein? Receba o seu kit ilusão Vários homens bomba, 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 bomba aqui Hoje eu tô pesadão, carregando vários kits É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Nós também tô tipo Bob e as mina bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 chama, chama Vai taca, taca, quebra, 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 quebra Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 nas danadas Vai taca, 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 taca Vai taca, taca, kit, reluzão Ó Digo mix, gravações, tamo junto, hein Ó Se oponência que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente E será que o senhor me entende E os vizinhos tão reclamando do barulho do meu sol Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool E o som do carro não dá Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má Tô E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou A rocha Vem a rocha com o kit no jano Puro pacotão E seu polícia que eu me separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente E será que o senhor me entende E os vizinhos tão reclamando do barulho do meu sol Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool E o som do carro não dá Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má Tô E o coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Mande a multa que eu vou pagar 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 Mande a multa que eu vou pagar